E a presidente Dilma Rousseff não se livrou do constrangimento de vaias hoje, numa solenidade na Paraíba. A presidente foi a Paraíba participar da formatura de 1.700 alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, o Pronatec. Todas as histórias têm um ponto em comum, e é esse ponto em comum que nós comemoramos hoje. Um grupo de manifestantes protestou contra os investimentos com a Copa do Mundo e pedindo mais investimentos na educação. Na sequência, a presidente foi para o Piauí, onde também teve que enfrentar um protesto. Os manifestantes reclamam contra uma medida provisória que muda as regras do sistema financeiro de habitação. Em São Paulo, em uma palestra sobre mídia digital, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu na defesa da sucessora. Nunca vi tanta virulência de ataque preconceituoso contra um governo que me vejo contra a Guilherme hoje. O pré-candidato do PSDB, Aécio Neves, criticou a propaganda do PT exibida ontem, que mostra famílias sendo expulsas do campo, perdendo emprego e crianças sem escola. Eu fiz uma análise do programa do PT, que brindou aos brasileiros ontem, com, eu diria, uma apresentação exótica. E é um governo que tenta incutir na sociedade o medo, disfarçando que quem tem medo hoje é o PT, de perder as eleições e perder os próprios empregos no governo. O pré-candidato Eduardo Campos também criticou o que chamou de política do medo. Vim a essa altura do campeonato, tentar com o apoio de marqueteiro, fazer medo a um povo corajoso como o povo brasileiro, com certeza a resposta vai vir. Esse é um povo que tem muita coragem e, sobretudo, esse é um povo que tem esperança. Obrigado. Obrigado.